Gente, hoje chegou o grande dia de mostrar pra minha mãe o novo membro da nossa family. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa pituzinha. Você tá pronta pra conhecer a sua avó? É, porque não é em casa que você vai ficar, né, minha mãe? É, você não vai poder ficar no Léo porque ele vai viajar e não vai te dar comida no tempo certo. É. Aí você vai ficar comigo. Eu vou viajar. Enfim, gente, a minha mãe não tá sabendo o que é, igual eu falei pra vocês no vídeo passado. Então, se você não assistiu, já corre lá assistir. Porque a gente mostra, a gente comprando ela, né, amor? Na verdade, comprando, tá no canal do Léo. E a gente mostra o nosso primeiro contato com ela. Ela com a Sky. Aí tem uma parte que ela cai também. Meu Deus, coloca o reflito. Coloca o reflito aí, sério. Ai! Meu Deus! Enfim, pra deixar essa surpresa mais... Amor, você tem que cuidar dela. Por que você deixa ela caindo daquele jeito e ela vai machucar? Amor, eu não sabia. Ninguém imaginava. Você imaginava? Não, é só isso. É, ela só foi. Tem que tomar cuidado. Eu vou prender ela numa coleirinha assim, ó. Não, não é cachorro de coleira. É cachorro... Ela é de cachorro de coleira. Não é, não. Ela é de ficar na bolsa. Ela é de colo. Minha cachorrinha deixa eu rir assim, família. Pra essa surpresa ficar melhor, o Léo deu a ideia de a gente comprar uma pizza. Uma não, né amor? Porque acho que tem que ser mais, né? Umas duas, né? Umas duas pizzas. Pra gente já chegar com a surpresa feita. Eu acho que a minha mãe vai gostar, amor. Da pizza ou do cachorro? Dos dois. Eu acho que a minha mãe vai gostar da pizza ou do cachorro. Mas eu acho que o meu pai vai gostar só da pizza. Eu acho que o meu pai não vai ficar muito feliz com a ideia, não, gente. Mas agora já foi, meu filho. A mãe lhe manda, amor. Se a mãe aceitar... Se a mãe liberar, tá liberado. Tá liberado. Aí ele que lute, ó. Vamos nessa? Como que nega esse apetinho, amor? Não, não nega nós. Como nega ela? Esse neném, o neném, o neném, o neném. Olha que coisinha linda. Então vamos lá. Bora. Prontinho, amor. Comprou. Prontinho. Olha aqui essa pizza que deres. Tem que ir rápido porque... Tá quentinho, né? É quentinha e aqui fora tá frio. É, amor, chega primeiro com a pizza. E depois com o cachorro? É, depois com o cachorro. Então vamos, porque eu tô com o cachorro. Então vamos. Chegamos, amor. Chegamos. Você tá na escuridão, dando pra ver você direito. O quê? Foi? Ai, gente. Ih, quem tá lá? Quem tá lá? Meu pai? Oi! É, meu pai, meu pai. Sabe o que nós trouxemos? Pizza? Gostoso, hein? Bom demais da conta, amor. Só do que você fala. É, amor, isso. Eu vou esconder. Tom, vai gravando você, amor. Depois nós vamos buscar a pizza. Pera que eu tô vendo a grande roda. Mas... Olha isso, tem que tomar cuidado com essa roda quando você for de meu carro, hein, amor. É, meu, você vai viajar, amor. Eu vou ter um carro. Não vai, não. Vou, sim. Não vai. Não, amor, segura. Ô, Gê, vem cá. Eu vou ter que esconder ele. Não, não pode ver agora. Agora tem que ver, né? Agora você tá aqui. Pega aqui a pizza aqui atrás. Oi, gato. E aí? O que você faz aqui, gato? O que é isso? Comedor do meu pai? Comedor de pais? É, não, eu tô comendo. Agora eu não, mas depois... Depois eu te dou a comida. Ô, depois vamos comer uma comida. Ah, seremos comidos. Vamos comer uma pizza. Gente, o que é isso? Meu pai e meu namorado, teu amor. Tchau, Brigê. Ai, essa pizza tá boa, hein, Gê? Nossa, tem guaraná. Nossa, meu Deus. Eu tô com tanta fome. Você vai pedir ele também, né? É, isso. Ó, não desliguei o carro. E o suco também? E o suco também. Nossa, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. O que é deixado do meu carro? Pô, você pariu bem na árvore. Ai, sério, amor. Eu não vi. Cuidado de enroscar a sua galha com a galha e daí perdi a galha. Porra! A outra galha, porque a sua é proteção. É, aí a sua galha vai ficar misturada. Uma mulher sem galha é uma mulher de proteção. Pai, tá frio, pai. Tá não, amor? Tá muito. Ele não tá com frio, não? Ele não tá com frio. O que você tá escondendo aí? Nathalie, é um cachorro, Nathalie. O que você tem, é um cachorro, Nathalie. É um cachorro? Nathalie, você vai me abrar do outro elemento lá, Nathalie. Você quer ver o que você tem um cachorro? Nathalie, é um cachorro. Nathalie, é um cachorro, velho. Nathalie, pode vazar. Por isso que trouxe pizza, é um cachorro. Amor, ela trouxe um cachorro pra casa. Ai, mãe, 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 mãe. Eu sabia, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse é legal, hein? Por isso que eu falo pro senhor, desconfie se a sua filha é tripe, se essas paradas todas. Ela trouxe junto com o cachorro. Mãe, olha o meu nome do cachorro. Ó, pai, ela tá até puxando seus sacos já, ó. Ela veio feliz e é do pai. Ela tá assustada. Ai, que lindo. Eu tava desde o meu cachorro. Essa é legal, gente. O nome dela. Ó, eu vou te mostrar a notinha de quanto eu tô pagando esse cachorro, mas não falo. Nath, eu sei, eu sei. Olha aí. Nath, não faz. É presente. Combina, combina. É vasca. Né? Mãe, a minha mãe gostou. Mano, isso aqui, cara, ó. Cara, pra mim. Eu tô... Com mais três meses, eu colocava um turbão no seu carro. Nath, eu tô triste, Nath. Bonita, né? Mãe, gostou. A senhora tá de cílios ainda. Ai, meu Deus. É, minha mãe. Ó, tá bonita. Ó, tá de cílios ainda. Essa parte da sua não ser grudida. Mãe, amor. Ah, tá, volta. Ai, que curioso. Mãe, é legal agora. Mãe, ela comprou pra mim. É? Cadê a sua boca? Ninguém pediu sua opinião. Viu, falei. E aí, a mãe que manda, amor. É. Que a mãe te ajuda a deixar. Você gostou da cachorrinha, sim. Mais um cagadu em casa. É, eu cato. Vai. Felicidade. Quatro, seis. Sete cagadores. Eu tô em dúvida nisso? Sim. Você não gostou do cachorro? Vai dormir no sofá por uma semana. O cachorro? Você. Ai, que cachorro bonitinho. Mas é isso, gente. Eu já chamei a Nina pra vir pra cá, pra ver o cachorrinho também. Que agora é membro da nossa família, né, amor? É nosso primeiro pet. Nosso baby. Então, assim que ela chegar, eu volto aqui gravar pra vocês. Eu só vou comer porque eu tô com muita fome. Eu passei o dia inteiro gravando. Então, agora eu já tô exausta com uma fome da miséria. Mas, gente, assim que ela chegar, eu já volto, tá bom? Papo de duas pizzas rapidinho. Vai te ver. Gente, olha quem chegou. Tudo bem. Delicinha, ó. Do Bela Pizza, Nina. Eu não conheci ele. O quê? Meu amor. Meu amor. Meu tia. Olha lá. Nossa, um filho. Ó, Nina, você é avó. Ela já é tia, já. Bebezinha. Você é avó, Nina. Ai, eu também. Olha que gracinha, ó. O olho dela é claro, você viu? Uma fecha. Eu mando eu lá, eu mando pro banho, mas você manda a Nina. É, por favor. Vocês não vão ser boas toscas que abandonam os netos. Mentiroso. Muito, né? Ele é só pelinho, você viu, Nina? Digi não sabe qual o nome dá pra ela ainda. E sabe se é Anipitiu, sabia? Anipitiu. Ó, imagina se a Manuela vem, Pichuzinho. Não, Nina, nem vem. Nem vem. A gente vai começar a brincar lá. Nossa, mas então quando for? A casa é a roupinha. Ah, o quê? A roupinha. A chuveira, mãe. Ah, por favor, então. Amor, tem um discutindo aqui pra quem compra roupinha, amor. Vamos deixar? Vamos deixar? Nossa, é só o pênis. É só o pênis. Viu como que ela é levinha? Ela é levinha, ela é pequenininha. Ai, que beijinha essa cachorra. Não é? Nossa. Que cheirinho igual. É, ela tomou banho antes de vir. Ela é burguesa. Ó, ih! Ih, pelo menos a cachorra te deu um beijo, né? Pelo menos alguém te deu um beijo, minha filha. Tava na hora, hein, Tito? Tô te deu um beijo, né? Não, não. Ela vai abacar, não. Maldade. Olha lá, Yush, que gracinha que ela é, ó. Que linda. Ela tem quase três meses. Vem? Quase três. E eu tenho que dar... Ó, vamos ver quem briga pra dar vacina nela primeiro, hein? É daqui três dias. A menina pode começar. A gente vai junto, ó. Ah, pode ser. Gostei dessa ideia. É 90 reais, tá? É que só tem pizza, né? É. Ah, tá. Entendi, vocês duas, viu? E a tia vai fazer o quê? A tia já tá segurando aqui. Ah! Ué! A tia vai fazer o quê, ó? Só fazer dormir, só. Ó, tem essa surpresa e tem pizza lá também, gente. Vai lá comer, ó. É, vou ver, você tá segurando a surpresa. Uhum. Já tá comentando a pizza, parece? Tô. Hum. Que pai desnaturado, ó. Amor. Eu já colhei hoje, ó. Nem deixou. Deixa eu ver. Se apresentar lá com a sua mãe. Seja, seja, obrigada. Gostou? Ih, então. Deixa, beijo. Minha. Olha, não tem nada de... De corpo. Só tem pelo. É cachorro tem corpo. Não, só tem pelo esse cachorro. Como é se sentir, mãe, Nath? Ah, é um peso. É um percadinho. Deixa eu ver se é cachorro. Muito. Olha, eu que sinto. A boa tinha da conta. Todinho. Ficou sem nada lá. Agora já tá. O Mel que sentiu a pena. Mas valeu a pena, amor. Valeu. Que legal. Valeu muito. Eu sou feliz. Foi. Foi. Não foi normal, não, Nath. Eu não vi. Tá, sabe? Não, eu vou ser mais teatro. Você gostou? Não, nem vem, Tita. A Nina sabe como foi, Nina. É, eu vou ter de cada dia pra casa. Pode sim. O Gê se queria um cachorro. Nossa, mas a Nath sabe sumo, suportável. Amor, me defende. Você não tava? Gente, eu tava muito. Nossa, eu não me suportava. Gente, eu falei pra ele. Eu não tava me aguentando mais. Querer esse cachorro. Eu achei que você ia ganhar só no seu aniversário. Porque você não tá merecendo presente. Não, mas ele ia dar só no meu aniversário. Mas ele tava insuportável. Eu tava insuportável. Eu falei. A insistência. Eu quero cachorro. Mãe, eu quero cachorro. Gente, foi a insistência. Sobre o cachorro. E eu não tinha... A Nina tava sabendo, mãe. Eu só não vou ler pra você. Mãe, você não vai passar, sabe o que eu vou fazer? Ah. Você não vai lá que não ganhou presente. O quê? Você vai lembrar. Eu vou colocar um lacinho no cachorro e vou te dar ele. Vai entrar e vai o cachorro. Vai fazer o cachorro reentrar. É verdade. Você vai relembrar, porque daqui a pouco você vai deixar largado, esquecido. Coitado. Não vou. Eu vou te ver. Eu vou te ver. No vídeo de hoje por aqui. Eu espero demais de vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe muito like. Se inscreva no canal se não for inscritos. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.